Fala aí pessoal, hoje eu quero fazer o teste de uma câmera que tem um excelente custo-benefício que é essa aqui ó, a Kassu Brave 7, que me foi enviada pelo time da Kassu, no qual agradeço demais, many thanks Kassu Team, e eu quero mostrar pra vocês aqui usando no Motovlog com capacete, instalada no capacete e usando também o microfone da Kassu, tanto essa câmera quanto o microfone que tá aqui dentro do capacete, é um microfone oficial vendido pela Kassu e lembrando, essa câmera aqui, se você gostar desse conteúdo, gostar dessa câmera aqui e da qualidade da câmera, assim como a qualidade do áudio, você pode encontrar o link de compra dessa câmera, e no kit, você escolhe lá o kit também que vem com esse microfone, no link aqui na descrição, na loja oficial lá do AliExpress, da Kassu, a loja oficial da Kassu lá no AliExpress, tá? Eu ativei a função de estabilização de imagem, pessoal, então agora vocês estão vendo a câmera com estabilização de imagem, e a resolução é 1080p, 1920x1080px, a 60 frames por segundo, e eu tô usando a estabilização de imagem, quando se usa a estabilização de imagem, pessoal, ela dá um leve corte nas laterais, tá? Então ela acaba diminuindo um pouco o ângulo e lembrando o ângulo dessa câmera aqui, eu fiz um review mostrando as configurações e os features dessa câmera, as características dessa câmera, e eu vou colocar o link tanto na descrição do review, e vou colocar o card agora, pra quem quiser ver mais detalhes, esse vídeo aqui é um vídeo de teste mesmo, eu farei vários testes aí durante os motovlogs que eu vou fazer, e eu vou deixar marcado qual a câmera que vocês estão vendo agora, é uma GoPro Hero 8 Black, e essa que vocês estão vendo é a Kassu Brave 7, então eu vou deixar um marcado qual câmera, pra ficar mais fácil de vocês identificarem, e lembrando, a Kassu, ela custa, a Kassu Brave 7, ela custa um quarto do preço de uma GoPro, tá? Então vale muito a pena, é uma câmera que tem um excelente custo-benefício, com estabilização de imagem, grava em 4K, 30 frames por segundo, então vale muito a pena galera, tá valendo muito a pena, exatamente pra você que quer fazer motovlog e não tá afim de gastar muita grana, não quer gastar muita grana, ou não tem muita grana, mas quer começar com o motovlog, dá pra fazer sim com uma câmera dessa, com estabilização de imagem, gravando a 2.7K ou 4K, pra gravar galera, lembrando também, outra, eu tô sempre lembrando as coisas, mas vamos lá, tem que lembrar que toda vez que vocês gravarem, em 1080p, vocês tem que ter um cartão de alto fluxo de dados, e aí eu não vou falar qual tipo de cartão, porque depende muito da marca, alguns são classe 3, enfim, tem que ter um cartão específico pra gravações, a partir de 1080p, senão não vai dar certo, então você tem que comprar um cartão, um micro SD, um micro SD, que tenha alto fluxo de dados, de gravação de dados, se vocês gravarem em 4K, que essa câmera também possibilita gravar 4K, 30 frames por segundo, vocês também tem que ter um cartão que suporte a gravação em alto fluxo pra 4K, então antes de vocês comprarem o cartão, procurem saber o modelo, e se esse cartão, ele suporta gravações 1080p ou 4K, beleza? É muito importante eu falar isso, pra que vocês acabem não tendo uma decepção, comprando a câmera, mas comprando um cartão inadequado, e aí achando que o problema é a câmera, e em muitos casos não é a câmera, e sim o cartão. Então presta atenção galera, olha que imagem legal, as câmeras chinesas, elas puxam mais o balanço de branco, elas puxam mais o branco, mas essa câmera, ela é totalmente regulável, você tem lá todas as regulagens possíveis de abertura, ISO, balanço de branco, tudo manual, dá pra você regular pro seu gosto, e ela tem alguns filtros também, esses filtros também podem deixar você aí com, deixar a imagem no gosto de cada um, personalizado, essa é a vantagem também. Outro ponto positivo dessa câmera, é que ela já vem completa com duas baterias, carregador, pra essas duas baterias, que você pode carregar simultaneamente essas duas baterias, ela vem com vários acessórios, se você quer rodar de bike, ela tem um acessório pra você prender no capacete, se você quer prender no guidão da moto, ela já tem também suporte, inclusive esse suporte que eu tô usando, é o suporte que vem nela, e eu coloquei um extensor, esse extensor aqui é meu, mas é um suporte que vem nela. Então são vários itens que você pode usar, tanto pra moto, quanto pra bike. Então ela já vem completinha pra você fazer motovlog. Vantagem também é que ela é a prova d'água, se você deixar esse conector aqui, ó, aberto, obviamente que ela não vai ficar à prova d'água. Mas você fechando ela toda sem microfone externo, ela suporta 10 metros de profundidade por 30 minutos. Tio Chico, e se eu tomar chuva com ela e o microfone conectado? Aí não rola, tá? Começou a chover, é melhor desconectar o microfone externo, deixar ela só com o microfone interno dela. O microfone interno dela é ok, tá? Ok. Ela tem supressão de ruído, que eu vou ativar num segundo momento. Eu vou ativar já já, na realidade. Eu vou parar aqui, vou tirar a estabilização e vou ativar a supressão de ruído. E aí vocês vão me dizer o que vocês acharam. Mas os testes que eu fiz, eu gostei muito da câmera. É uma câmera legal pra quem tá começando no motovlog, quem não quer gastar muito também. Ou mesmo quem quer fazer motovlog, mas não quer gastar demais. Quer ter uma câmera com qualidade, porque a lente sim tem qualidade. Completinha, né? Porque você já compra, ela já vem com todos os acessórios. Com estabilização de imagem, filmando Full HD, 4K. E se você já comprar com o kit, com o microfone, lembrando que nesse link que eu tô colocando aqui, você já pode comprar com o kit de microfone. Já vem com o microfone. E aí você pode instalar no capacete. Eu instalei normal, tá? O fio é bem comprido. Instalei normalmente no capacete, sem nenhuma dificuldade. Deixa eu dar mais uma volta aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Vou dar mais uma voltinha. E eu vou mostrar pra vocês como foi instalado. Muitos me perguntaram no vídeo do review, como é o microfone. A entrada do microfone é USB tipo C. Eu vou mostrar. Eu vou parar a moto e vou mostrar pra vocês. USB tipo C. Qualquer microfone, USB tipo C funciona nela. Mas se você comprar o kit que tá com o link aqui embaixo, na descrição, já vem a Casso, já dá um kit, né? Já vem de um kit com o microfone oficial da Casso. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou tirar o microfone e vou mostrar aqui na câmera frontal. Deixa eu mostrar aqui. E aí, pessoal? O microfone dela tá aqui. Instaladinho aqui. E eu passei por dentro do capacete. Passei por dentro. Por aqui. Na realidade, eu comecei por aqui. Passei por trás. E ele tá aqui. O microfone tá bem aqui. Vocês estão vendo? Tá bem aqui o microfone. Então fica bem sutil. Fica sutil. Fica legal. E agora eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês sem a estabilização de imagem e com o supressor de ruído ligado. Pessoal, agora eu tô com o supressor de ruído ligado. Supressor de ruído ligado e a estabilização de imagem desligada. E eu quero que vocês me digam como é que tá. Vamos lá? Vamos lá? E agora a gente vai voltar contra o sol. Vai ser um belo teste aí. Olha o sol. Estamos no finalzinho da tarde. pessoal, minha opinião sobre essa câmera é muito positiva. Eu gostei. Ela tem um excelente custo-benefício. Eu vou deixar a viseira aberta pra ver se ela reduz um pouco mais o o o vento. Na realidade não é redutor de ruído. É um redutor de vento. Tanto que a função o nome da função é redutor de ruído mesmo. Então eu vou deixar um pouquinho aberto o capacete. Eu não posso nem deixar muito aberto porque senão eu tomo multa. mas eu quero que vocês percebam se o áudio mudou se ficou legal se não ficou pelos testes que eu fiz eu achei melhor sem o redutor de ruído. E eu gostei também da câmera sem a estabilização de imagem. Não me incomoda pra fazer motovlog e eu acabo aproveitando um pouco mais a abertura. Vocês perceberam que abriu um pouco mais o ângulo exatamente porque não tem essa estabilização e não tem o crop. Então ficou bem melhor pra vocês terem amplitude uma visão ângulo de visão maior. E particularmente não me incomoda. Tem outro detalhe pessoal que não vai ter tanto vento assim porque a gente está usando um para-brisa né? Essa Vestron aqui ela tem um para-brisa e isso reduz muito o vento. Mas eu vou fazer um teste na Interceptor que não tem para-brisa né? E na Chiquinha que faz muito barulho também do motor. Então eu vou fazer vários testes não se preocupem não vou ficar só no teste aqui na Vestron durante os próximos meses eu vou continuar com essa câmera vou continuar testando mas o que eu posso dizer pra vocês é que está aprovada a câmera é muito boa pelo preço ela é muito boa. eu estou colocando a mão assim galera porque nesse horário o sol vai bem na altura vai bem no horizonte né? E fica um perigo pilotar. Eu lembro somente da eu lembro quando a gente eu e o Henrique a gente estava indo lá para Foz do Iguaçu a gente pegou na rodovia exatamente no horizonte um sol assim baixo bem perigoso E aí? Vocês estão gostando da imagem? Estão curtindo a câmera? Preferem com ou sem estabilização? Eu queria que vocês deixassem os comentários deixa os comentários eu quero saber o que vocês acharam dessa câmera se vocês gostaram do áudio do microfone o que vocês acharam? Outra coisa que eu gostei é o tempo de duração da bateria a bateria dura bem ela não esquenta tanto a câmera não travou ainda comigo eu já usei ela continuamente por 40 minutos e ela não travou continuamente tá pessoal sem desligar eu fiz uma gravação na KM Motoshop com o Victor de teste e fiquei com a câmera lá ligada por mais de 40 minutos na realidade fazendo vídeo e ela não travou não deu problema nenhum com a GoPro isso dá problema ela trava a não ser que você esteja num ambiente muito bem refrigerado com o Motovlog galera como tem vento constante batendo então ela fica bem refrigerada então essa câmera não vai dar problema de travamento sendo que ela não deu comigo parada fora o Motovlog mas esse vídeo aqui é especificamente pra você que quer fazer um vídeo na moto ou na bike esse microfone ele tem uma lapela então é legal também se você não tiver um local pra fixar você pode prender na lapela você tiver de bike e tiver alguma forma de não tiver forma de prendê-la ele vem com uma lapela com um gancho pra você prender tá bem legal também essa é uma vantagem eu vou mostrar aí na tela o microfone com a lapela o microfone original do Acaso e onde ele conecta na câmera ele é um microfone USB tipo C eu tô usando sem nenhum tipo de adaptação nada a portinha fica aberta deixa eu mostrar pra vocês a portinha da câmera fica aberta então se chover tem que parar e desconectar o microfone e fechar a portinha fechou a portinha a câmera é a prova d'água completamente a prova d'água essa câmera aqui não precisa de caixa estanque nada ela é a prova d'água a GoPro ainda tem um problema que a GoPro eu tenho que usar um adaptador de microfone é um saco vocês tão vendo essa parte aqui embaixo essa caixinha aqui é pra adaptador de microfone que eu não coloquei então quando chove tem que desconectar a GoPro tem que tirar uma porta do lado que é do lado de cá tem que tirar a portinha é um saco isso enquanto a Casso não precisa basta tá chovendo desconecta o microfone bota o cabinho USB pra dentro do capacete e fecha essa portinha que tá aqui fechou um abraço não precisa se preocupar com mais nada e aí vocês preferem com redução de vento ou sem redução de vento vou balançar aqui pra vocês verem eu prefiro galera fazer motovlog sem o estabilizador de imagem eu gosto assim sem estabilizador nessa câmera eu fiquei satisfeito e sem a redução de vento ficou legal e pelo preço dessa câmera dá pra você comprar duas até galera comprando duas câmeras dessa ainda não chega o preço de uma GoPro e aí você pode fazer esse esquema que eu tô fazendo uma câmera aqui outra câmera aí o link pra compra dessa câmera tá aqui na descrição novamente não dá pra falar preço pessoal porque o preço muda o dólar oscila e essa câmera é vendida no valor de dólar mas no AliExpress quando você fizer a conta ela vai aparecer em reais você pode dividir até seis vezes sem juros no cartão no AliExpress e em muitos casos ela não é taxada essa câmera chegou me foi enviada pelo time da Casso que novamente eu agradeço pelo carinho em ter enviado essa câmera e ela não foi taxada bom pessoal é isso eu espero que vocês tenham gostado desse teste esse aqui é o primeiro teste de alguns que eu farei com outras motos que eu tenho então hoje é o teste aqui na Vestron com para-brisa com uma câmera frontal pra vocês verem como é que ela fica ajustada no capacete nos próximos testes eu não terei essa segunda câmera mas vocês verão como é que ela como é que essa câmera atua com vento no peito vento na cara e vocês vão apestar aí a qualidade dessa Casso Brave 7 eu gostei tá aprovado recomendo é uma câmera interessante pra você que quer começar fazendo qualquer tipo de vlog gastando muito pouco outra coisa legal que eu acabei esquecendo de falar é que ela tem uma tela frontal se você fizer vlog em selfie você pode se ver nessa tela frontal isso facilita muito quem tá fazendo vlog então é bem legal ah outra coisa você pode acessar pelo celular ela tem wi-fi então você baixa o aplicativo da Casso conecta na câmera e é super rápido a conexão você conecta na câmera e pode visualizar e fazer todos os controles de gravação de foto pelo celular pelo seu celular ela tira foto também tá pessoal não somente grava mas ela tira foto se não me engano são 20 megapixels é isso um beijo pra vocês qualquer dúvida deixa na descrição que eu vou ajudá-los tá podem deixar as dúvidas aí façam seus comentários o que vocês acharam pelo preço é uma câmera que vale a pena tá bom quem quiser comprar eu vou deixar o link na descrição link na descrição não adianta galera me perguntar o preço da câmera porque o preço muda basta clicar aí no link na descrição que vocês vão saber o preço na loja oficial da Casso lá no AliExpress beijo pra vocês e valeu deixa o joinha hein e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.